Light Blue Sup? Ainda bem que vieste Mas já é tarde demais O meu plano já está a ser executado Oh boy Ei olha sou eu Prestes a levar uma sova de um monte de super vilões Eu acho que devíamos escolher um sitio para começar Tudo começou há dois meses atrás Quando eu fiquei preso no elevador Uhhh Que sitio é este? Ei recordaste? Eu sou a Smythe Estava no teu anel que tu abanhaste Tu te enviou um prático Sabes que ele era um grande herói Eu queria que tu continuasses o lugar dele Ah... eu? Ok meninos então Esta ilha está cheia de vilões por todos lados Por isso tem que ter muito cuidado para onde andam O que foi aquilo? Oh... Ah... 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 Ain't nobody else like me